DBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 9 de maio de 2024, meu nome é Thiago Gonçalves Teixeira, sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil em Bagé, Rio Grande do Sul, e hoje vamos falar sobre o cenário da pecuária de cor. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas cerca de 204 mil toneladas de carne bovina in natura em 20 dias úteis do mês de abril de 2024. No ano anterior, o volume total exportado no mês foi próximo a 110 mil toneladas, mas o preço médio da tonelada foi de US$ 4.529, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. No curto prazo, parte dos frigoríficos mantiveram os níveis de compras estáveis, o que proporciona uma escala de abate confortável, preenchidas em até 10 dias. O mercado físico do boi gordo apresentou pouca fluidez, nos últimos dias. Diante disso, a reposição entre o varejo e o atacado seguiu lenta, com pouca movimentação de preços. No dia 7 de maio de 2024, de acordo com o indicador do boi gordo CPE B3, a rouba do boi gordo foi precificada em R$ 273,15, com baixa de R$ 0,26 no dia. Na B3, os contratos futuros de junho e julho de 2004 fecharam o dia cotados a R$ 229,30 e R$ 233,45, a rouba, respectivamente. Para o segundo semestre de 2024, a tendência é de boa oferta de animais, principalmente de fêmeas. O final do período chuvoso no centro-norte brasileiro prejudicou o desenvolvimento das pastagens e poderá resultar em uma maior quantidade de descarte de matrizes que saírem vazias da Estação de Monto. No Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas que afetaram a logística do Estado na última semana, as escalas de abate sofreram um forte impacto. As dificuldades de carregamento e transporte dos animais, por causa da queda de pontes e extrema dificuldade de trânsito nas estradas do interior, estão causando prejuízos em toda a ordem. Entretanto, os preços seguiram finos no mercado físico. A necessidade de utilização de ferramentas de proteção de preços é fundamental para mitigar o risco da atividade. Para isso, o BB disponibiliza de opções água. Atualmente temos opções de venda, put, referenciadas na B3, com vencimento em junho de 2024, com preço garantido entre R$ 223,30 e R$ 226,50 a rouba, e agosto de 2024, com strike entre R$ 231,00 e R$ 239,50 a rouba. Para consultar outros vencimentos e fazer uma simulação, acesse o app BB, menu agro. Além disso, com o custeio agropecuário do BB, você pode realizar o financiamento de diferentes despesas de sua produção e garantir os melhores insumos para um ciclo pecuário bem-sucedido. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.